Olá pessoal, a gente sabe que as coisas não estão fáceis. Nossa geração nunca viveu um momento como esse. Por isso é hora de ficar em casa e cuidar da nossa saúde. Estamos fazendo a nossa parte. E esperamos que você esteja fazendo o mesmo. Olha, a gente está trabalhando duro no meio dessa crise. De sol a sol estamos aqui para lhe servir da melhor maneira possível. Se depender da gente, ninguém vai ficar sem gibi no meio dessa quarentena. A gente sabe o quanto é importante numa hora dessas poder viajar. Nem que seja o folhear de uma história incrível. Por isso pedimos o seu apoio. Sempre estivemos do teu lado. E nesse momento precisamos de você conosco. Apesar do trabalho fundamental que uma loja de quadrinhos exerce no nosso meio. A gente corre o risco de não existir mais. Mas no final das contas, essa decisão só depende de você. Por isso precisamos da sua ajuda. Compre conosco e mantenha a chama viva! A pandemia vai passar. Queremos estar contigo nesse momento. Portanto, compre conosco. Apoie as lojas de quadrinhos. Apoie as lojas de quadrinhos. Apoie as lojas de quadrinhos. Divulgue! Faça a sua parte! Tudo depende da gente.